Vem mais um convidado, Zezinho do Piseiro Zezinho, chegou a hora, agora vai ter que cantar Pode entrar, seja bem-vindo Vamos que vamos Busca a nova! Tudo que acontece com o casal Dentro de um relacionamento Aquele áudio que mandei contando aquela pessoa errada E tudo que acontece com o casal Dentro de um relacionamento Você me mordeu e me rasgou e me puxou Pra sua vida E tudo que acontece com o casal Dentro de um relacionamento É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo É um beijo molhado Um abraço gostoso Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo Tudo que acontece com o casal Dentro de um relacionamento É um beijo molhado Aquele áudio que mandei contando aquela pessoa errada E tudo que acontece com o casal E tudo que acontece com o casal Dentro de um relacionamento É um beijo molhado É um beijo molhado Quando eu pegar você de jeito Você vai querer de novo É um beijo molhado Esse garoto talentoso, ama os palcos, nasceu pra cantar, pra brilhar, pra entreter as pessoas com a sua voz. Zazinho do Piseiro, neste momento, no palco do MegaFest, recebendo a sua discografia ouro. Platina, Platina. Platina, olha que bonito. Vamos ensinar uma foto, todo mundo, vamos lá. Vamos lá. Capricha na foto. Zazinho do Piseiro, ele ama cantar. E canta muito. Parabéns, Zazinho. Sucesso pra você, que Deus abençoe você, a sua família, a sua carreira. Tá bom? E já vai voltar no próximo programa, viu? Zazinho do Piseiro, Brasil. Vem cá. Me segue, vamos lá, me ensina a cantar Piseiro. Vai lá. Móvel e põe. Móvel e põe. Móvel e põe. Móvel e põe.